Salve, salve seguidores do canal Alberto Vídeos. O tema de hoje é a notícia da declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro que pode faltar dinheiro para pagar servidor público caso haja reajuste de salário. Se esse tema lhe interessa, desde já peço que se inscreva no canal e clique no sininho. Isso estimula a produção de novos vídeos. Referida a declaração que foi dada hoje pelo seletivo senhor presidente da República Jair Bolsonaro que com a sua máscara conversou com alguns dos seus seguidores em frente lá do Palácio de Alvaro de hoje pela manhã. E a declaração se deu em face da possibilidade de um aumento salarial aprovado pelo Congresso que autorizou um reajuste a policiais do Distrito Federal. Questionado sobre essa aprovação, o presidente disse que o Brasil está quebrado e há risco até mesmo de faltar dinheiro para pagamento em decorrência da crise econômica causada pela pandemia do novo vírus. referida a declaração se deu hoje pela manhã em conversa informal com simpatizantes seguidores do seletivo senhor presidente em frente ao Palácio da Orada lá em Brasília. O presidente afirmou que não tem cabimento reajustar salário de servidor. Essa declaração se incendiou por causa de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que autoriza reajuste para policiais do Distrito Federal. Ao sindagado, o presidente Jair Bolsonaro disse que não tem cabimento o funcionalismo que ele aumenta o salarial no momento em que o Brasil está quebrado e há risco até mesmo de faltar dinheiro para os pagamentos em decorrência da crise econômica causada pela pandemia desse novo vírus. E ainda complementou. Vai faltar dinheiro para pagar servidor público. E tem servidor que quer ter a possibilidade de ter aumento nesse ano e ano que vem. Não tem cabimento. Não tem dinheiro. Disse Bolsonaro. Complementando as palavras, disse ainda o presidente que o Brasil está quebrado. E depois de quebrar, não é como alguns dizem. A economia recupera. Não. Recupera. Vamos ser fadados ao viver num país miserável como alguns países da África subsaariana. Foi o que disse o nosso presidente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda a produção de novos vídeos. 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 Vídeos.